E aí meus amigos e aqui acaba de chegar hoje mais uma pecinha que já comecei aqui abrir os correios na verdade no Mercado Livre né vamos tirar aqui da caixa é que veio aqui aqui veio aqui ó um cartãozinho de da loja que eu comprei na internet aqui ó grs motor peças peça conferida bem embalada veio aqui nessa embalagem aqui bem bem fixada com plástico bolha com plástico tudo aqui aqui veio com etiqueta também aqui ó aqui ó tudo para tudo bem preparado motor de parte de arranque já excede 750 2015 que é o mesmo ano que a minha e como a minha duas cabeças 1516 é o mesmo motor motor então veio aqui bem embalado bem fixado aqui com plásticos e tudo mais e o motor é usado mas é 100% zero você vê que não tem marca nenhuma aqui ó marca de chave não tem nada borrachinha zero veio com a sua respectiva etiqueta aqui ó de garantia tá vendo aqui ó não pode ser violado que a garantia da peça três meses tem que ser garantia de entrega então o cara vem aqui marcando o amor o mês que entregou o e o ano aqui ó então tem como você discutir violou a garantia violou o selo violou a garantia mas a peça veio íntegra por uma fração de uma nova você ver galera uma peça dessa zero na concessionária custa de quatro mil e sete quatro mil e seiscentos reais uma pecinha dessa motor desse original aqui ó tá vendo aqui que esse motor aqui é original tá vendo aqui ó Mitsubo original e quanto meu motor danificou né que é esse aqui ó esse aqui danificou é o outro motor da moto original que é a mesma referência também aqui ó vai lá aqui ó é o mesmo nome tá vendo mesmo nome de um mesmo nome do outro você vê aqui que são os mesmos nomes peças originais compatível com o outro então esse é o meu motor que danificou ele tem até essa marca aqui ó tá vendo e o que veio é de uma moto que rodou três três mil quilômetros mas o motor tá tá impecável impecável se brincar com a aparência de mais novo do que o meu e veio até com a porquinha aqui ó e para colocar a fiação meu tira a porca que eu desmontei né tá sem porca tá com a marca da azul mas tá sem a porca ele veio até com a porca aqui ó e olha que tem uma porca aqui a mais que é onde prende para onde prende a fiação então acredita pagar quatro mil e seiscentos contra um motor desse original que eu paguei um usado original com três mil quilômetros rodado né rodou praticamente nada por oitocentos reais com frete é uma faixa de oitocentos reais com frete com frete que chegou a oitocentos reais setecentos e noventa e pouco oitocentos reais mais ou menos então entenda uma peça original do zero comprar por uma fração do valor de uma de uma peça na loja é muito dinheiro né mas é assim mesmo tá voltou comprado a bateria já está ali na carga mostrar ali como é que tá a bateria na carga para quando for a montagem do kit montar o motor zero mas a bateria vai ficar tudo ok mais tarde e depois eu posto os outros vídeos da finalização da bateria da carga dela que tem que carregar para poder a gente finalizar a montagem